Ergo dá passe livre para a contratação de jogador e Gabigol revela o seu impasse dentro do Flamengo. Saudações, o Bruno Negras levando na área, trazendo notícias, é claro, sempre do nosso Mengão, aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, na boa, na moral, vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Quem já é inscrito, amassa com força o dedo no like, compartilhe e não se esqueça, aciona o sino de notificações. Dito isso, vem com as informações de hoje, as informações de hoje é preocupação do técnico Tite. Por quê? Tem três jogadores pendurados com o cartão amarelo, amanhã tem um jogo contra o América Mineiro, e esse jogo é importante para a gente, três pontos. Não vale mais nada para o América Mineiro, já que o time já está aí abaixado, mas com certeza não vão facilitar para o Flamengo, nunca facilitam. Então com certeza vão fazer de tudo para prejudicar, o Flamengo tem que prestar atenção e tem dois jogadores, três jogadores com o cartão amarelo, que são Fabrício Bruno, Polgar e Ayrton Lucas. Pergunto para você, torcedor rubro-negro, já que estão esses três jogadores pendurados, entraria com esses jogadores para garantir os três pontos e continuar vivo no brasileiro, pensando em título? Ou pouparia e viria como seriam as condições dos jogos para ver se colocava um pouco mais para frente no segundo tempo, no final do segundo tempo? O que vocês fariam? Colocam aqui no comentário, que eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Mudando de assunto totalmente aqui, o assunto é Dela Cruz, né? Segundo o Vene Casagrande, Dela Cruz está mais próximo do que nunca, o andamento está mais rápido do que nós imaginamos, Dela Cruz pode ser anunciado o quanto antes no Flamengo. Já disse aqui no canal que Dela Cruz, né? O staff do Dela Cruz já vem procurando-se em casas aqui no Rio de Janeiro, já vem procurando o colégio para os filhos. E Dela Cruz tem interesse de vir para o Flamengo, mesmo sabendo que o Galeardo tem interesse no jogador, mas é o interesse do técnico ainda, não do time lá da Arábia. Vamos ver o que vai acontecer. E falando aqui, né, sobre contratações, né? Tem aí um zagueiro, Sebastian Cáceres, né? Zagueiro uruguaio, lá do América do México. O Flamengo liberou para alguns agentes ir até o jogador e fazer uma análise e ver como é a situação do jogador para uma possível contratação. Mesmo sabendo que tem Léo Ortiz e Bruno Mendes aí na fila, o Flamengo visa e prioriza um zagueiro, assim, sobressalente, até porque, né, vamos ter anos de Copa América. E acho, pela tabela, a Copa América não vai parar os jogos do brasileiro, né? Jogos daqui no Brasil não vai parar devido aos jogos da Copa América. Então, se vir, ainda tem mais um zagueiro, né, que é uruguaio, ele atua na seleção uruguaia, é um zagueiro muito bom e, por isso, o Flamengo deu sinal verde para que comece as tratativas ali, né, pesquisar, ver lesões, como é que está a situação do jogador, do atleta dentro do América do México, para que possível contratação aconteça. Vamos ver, né, esperar o que pode acontecer por aí. Até porque, né, Rodrigo Caio já tem dois times interessados no Rodrigo Caio. Rodrigo Caio não renova no final do ano, né, e tem a situação do Pabllo. O Pabllo não continua no Flamengo, mesmo com o contrato ainda em vigor, mas ele não quer continuar no Flamengo, quer respirar novos áreas. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Agora, a situação que eu vou falar aqui, trazer para vocês, torcedor rubro-negro, tá uma choradeira danada. John Textor postou em sua rede social uma planilha lá de Excel doida revelando que o Botafogo estaria a 18 pontos, né, ali, e já era até campeão. Torcedores do Botafogo não gostou muito e criticou muito ele nas redes sociais, até porque o John Textor, né, que é o dono ali do Botafogo, as pessoas estão, assim, o torcedor já está vendo muita choradeira para o lado dele, sabendo que o brasileiro é um campeonato muito ingrato, tem que ter foco de Botafogo aí, né, agora que acabou todos os pontos, todos os jogos estão ali certinho, não tem ninguém devendo jogo nenhum, Botafogo está em segundo na tabela e Palmeiras é o líder, e Flamengo seguindo ali em terceiro lugar a dois pontos do líder. Com isso, o Botafoguense está injuriado e agora não resta mimimi, tem que jogar a bola e tentar ver se ainda consegue ganhar o brasileiro, já que Palmeiras é líder do campeonato brasileiro. Dito isso, vou agora falar aqui sobre a situação do Gabriel Barbosa, vulgo o Gabigol, por quê? Vem todo mundo comentando, não sei quem soltou essa nota referente ao Gabigol no Corinthians, galera, Gabigol no Corinthians, eu acho um absurdo, né, poderia ir para qualquer outro clube, mas Corinthians, mano, viu a lavada que o Corinthians tomou ontem do Bahia? O que o Gabigol vai fazer no Corinthians? O que o Gabigol vai fazer no Corinthians? O Corinthians está desmontado, precisa de uma reformulação total, vim tipo quebra-cabeça, vim lá de baixo devagarzinho para remontar o Corinthians, o Corinthians está quebrado da cabeça aos pés, tudo, 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 tem que ser uma renovação total, então, como é ano de eleição, quem tem boca, fala o que quer, então, alguém está soltando lá para poder ganhar voto, eu acho, que Gabigol vai ser do Corinthians quando de 2024, o Gabigol se pronunciou, disse que não quer, não quer saber do Corinthians, que a intenção dele, a realidade dele é continuar no Flamengo e sim renovar com o Flamengo para continuar, e se Deus quiser voltar a ser o Gabigol que nós flamenguistas conhecemos, né, se recuperar ali, né, que ele teve aquela lesão, provavelmente agora no jogo contra o América do Meneiro ele vai estar presente, e é isso, tá, nada a ver com o Flamengo, Flamengo de se dispor de um cara que é ídolo para o Corinthians, não tem nada a ver, Gabigol continua no Flamengo e, se Deus quiser, renova com o Flamengo e vai voltar a ser o Gabigol de sempre. Essas são as informações de hoje, vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, vou pedir mais uma vez em enfatizar. Galera, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, é tão fácil, simples, não paga nada, é de graça 0800. Tá, quem já é inscrito, amassa o dedo no like com muita força, compartilha e não se esqueça, aciona o sino de notificações, que assim você vai ser recomendado com os próximos vídeos que eu lançar aqui. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, saudações robo-negras, fui!